Aproveitando que falta pouco tempo pro aniversário da minha namorada, eu decidi dar um presente pra ela. E caiu bem no dia que o AliExpress tá com uma super promoção. Então vai dar pra comprar muito mais coisa pelo mesmo tanto de dinheiro. Hoje é um vídeo especial aqui no canal, porque tá chegando o aniversário dessa senhorita aqui, e eu decidi dar um presente pra ela. Vou dar mil reais pra ela gastar no AliExpress. E bom, o que que tu vai querer comprar? Pode sentar aqui, no trono. Tu quer fazer o quê? Quero comprar peça que não precisa, não. Tá, pode pesquisar? Pode pesquisar. Lembrando que tu já tem memória RAM, fonte e gabinete. Então o resto aí é o que tu tem que pegar. Eu te recomendo pegar uma placa-mãe que tá valendo muito a pena agora. E placa de vídeo? Placa de vídeo tu vai usar a minha antiga, porque tá muito cara com esses mil reais que tu não consegue. Não compra essas porcaria aí, procura. Placa-mãe AM4. Placa-mãe eu recomendo tu pegar essa daqui, porque tá barato e já tá no Brasil. Então vai chegar mais rápido. E é, frete grátis. Já gastou 400 reais. Tem que comprar ainda processador. Eu recomendo tu pegar o mesmo do meu computador, que é um Ryzen 5 3600. Eu não sei como é que tá o preço hoje. É R, Y, Zen, com Z. Aí. Eu não sei quanto é que tá custando esse processador hoje. Eu paguei bem mais barato que esse aqui, tá? Eu lembro que eu tinha comprado por 300 reais já com a taxa. Abre esse primeiro aqui na CPU Top Store. Com a taxa, ele vai ficar... É, já tá muito caro. Eu acho que não compensa comprar mais esse aí. Volta. Ó, esse aqui tá com um custo-benefício muito bom e vai sobrar ainda dinheiro pra te comprar outras coisinhas pra ti. Que é o Ryzen 5 2600. Então vai pro carinho. Ela nem pensa. Ela confia muito em mim. Pode pegar uma coisa pra ti agora, que o resto tu já tem. Olha o que que ela tá pesquisando, velho. Cara, tem que achar o certo. Tipo esse aqui, mas não é esse aqui não. Eu não quero esse aqui não. Eu quero tipo esse aqui, ó. Achei aqui, ó. Vai pro carinho. Mas eu quero dourado. Ó, tu tem ainda... Tu tem ainda 12 reais. O que que tu achar com 12 reais ainda que eu vou comprar pra ti? Quer comprar uma capinha pro teu celular? Não, calma aí. Deixa eu mostrar tua capinha do jeito que tá. Ela tem literalmente a capinha transparente mais suja desse mundo. Essa capinha? Pior que custa exatos 12 reais, cara. Não é impossível isso. Tudo isso aqui que a gente tá mostrando aqui vai ter aí na descrição pra vocês comprarem caso vocês queiram. E também eu vou fazer um vídeo montando o setup novo da Isa. Dando os periféricos a mais pra ela. Além dessas pecinhas que a gente tá comprando pra ti hoje. Fechou? Carrinho. Deu mil reais e 13 centavos. Fechou. Fechou isso aqui. Foi bem mais rápido porque ela já sabia o que ela queria, né? Coisas caras. Eu queria coisas caras. A Isa já foi trabalhar, só que o que ela não sabe é que essas coisas já chegaram. Eu já tinha comprado há mais tempo isso. Até me arrependi um pouco porque nessa promoção que tá tendo agora do Ali tá tudo muito mais barato. Porém, em compensação em comprar aqui no Brasil, eu ainda saí por cima. Eu vou aproveitar que ela tá trabalhando e vou dar um puta upgrade no setup dela. Pra quando ela chegar, ela se espantar com o seu novo setup gamer. Já tá de noite, eu tive que arrumar muita coisa. Mas como ela tá na aula de direção, ela só chega às 10. Então eu tenho um tempinho ainda pra organizar as coisas lá e deixar o setup dela bonitinho de novo. O PC dela já tá completamente montado aqui. Já imprimi umas coisinhas pra botar lá no setup dela e deixar organizado igual o meu. E no momento meu setup não tá nada organizado, né? Eu tenho que organizar isso aqui depois. Mas vamos terminar o setup dela primeiro e depois eu organizo de novo isso aqui. Então, vamos levar as coisas já pra lá. Eu já aproveitei também pra conseguir arrumar o monitor dela que ele tava caindo aqui. Porque o pezinho dele que tinha quebrado nessa parte aqui, ó. Ele é ajustável. E ele tinha quebrado a partezinha pra segurar esse ajuste. E aí ele ficava só de um jeito. Agora eu imprimi uma peça em 3D e consegui deixar ele totalmente ajustável de novo. Vou botar já aqui o mousepad que eu comprei pra ela. Bonitão e grande também. Antes ela usava aquele meu antigo da HyperX. E, cara, já tava muito sujo e muito feio. Enfim, esse mousepad que é melhor. E também combina com o setup dela que tá basicamente tudo preto. Pra diferenciar um pouco, vou botar um periférico branco aqui. É um dos meus microfones antigos pra ela usar. Vou pegar o mousezinho dela aqui. Infelizmente ainda é um mouse com fio. Eu pretendo comprar ainda um mousezinho sem fio pra ela. Mas, no momento, eu optei comprar outras coisas em vez de um mouse, né? E agora é uma decisão. Ou eu deixo o teclado antigo dela, que é esse teclado mecânico aqui, Sweet Blue, preto pra combinar com o setup. Ou eu troco por esse daqui, que é muito mais bonito, muito mais compacto. Porque, enfim, o setup dela tem que ficar um pouco mais compacto, porque a mesa dela não é tão grande. Só que vai perder um pouco da estética preta do setup. Mas também vai parar de fazer esse barulho infernal desse teclado blue, véi. Eu odeio o Sweet Blue. Já esse aqui... Gostosinho. Não faz tanto barulho assim. Vou manter esse teclado aqui agora. Depois ela troca a célula não curtir muito. Tá aqui uma das coisas que eu fiz em 3D pra ela. Eu fiz outro desse suporte aqui, em 3D, pra botar o controlinho dela. E vai ficar aqui na mesa. Ficou bonitinho, não ficou? Outra coisa em 3D que eu fiz foi esse suporte de headset aqui. Pra fixar ele na mesa e deixar muito mais prático. Porque o headset dela também é com fio. E, cara, fica passando fio em cima do setup aqui, ficou horrível de feio, né? Então vamos esconder o máximo de fio que a gente conseguir. Suporte colocado aqui. Agora, o headset dela tem onde ficar. Inclusive, tá na hora de trocar esse headset, hein? Meu Deus do céu, tudo comido. Chegou a bonita. E agora é a reação dela vendo o seu novo setup gamer. Tu me amizou. Quer dizer, tu fala, mas eu não achei que você ia fazer mesmo. Porque eu era bem igual você. Ela toda feliz. Ai, que bonitinho. Tá limpo. Tá limpo. E a flanela tá toda suja. Isso aqui não é meu, Pierre. Não, isso aqui é meus dadinhos de... Ai, tu colocou o que eu gosto. Que lindo. É o que escolhi? Aí, ó. Muito mais bonito esse teclado aqui. Ai, eu não sei. Muito mais compacto. Eu não sei usar esse teclado. Não tem o que não saber usar. Ah, tá. É só ele, só é pequenininho. Ó, se tu quiser usar as técnicas de função, tu tem que se acionar o FN e usar. Então, eu não sei. Não é difícil. Botei aqui, ó, um controlinho aqui pra ti. Ó, que legal. E arrumei teu monitor, ó. Agora ali. Mas ficou bonito, tá? Ficou bonitão. Como é o nome disso aqui? O cooler. Esse meu cooler é bonito. Arrumei teu monitor, ó. Agora ele não fica mais caindo, tu consegue ajustar. Ai, do like. Ficou bonitão. Gostou? Gostei. Obrigado. Passando aqui no finalzinho do vídeo pra lembrar que no AliExpress tá rolando muitas promoções. Inclusive, eu tô aqui com um bloco de notas com os cupons que são os cupons que estão valendo pra essas próximas ofertas. Inclusive, véi, tem cupons muito bons aqui que tu pode ganhar até 70% de desconto. Se liga nisso aqui, véi. Eu já trouxe bastante vídeo desses consolinhos aqui e, cara, eles estão valendo muita pena. O R36S tá saindo por menos de R$150, então, véi, já passa no link aí, tá aí na descrição. Garante esses cuponzinhos aqui porque tem coisa muito barata lá no Ali agora. E eles estão se preparando forte pra essa Black Friday, tá? Acompanha o canal aqui que eu vou trazer muita promoção do Ali, véi. Enfim, o link de tudo que vocês viram aqui nesse vídeo tá aí na descrição. Se eu não botar alguma coisa, é só me pedir que eu mande o link pra ti. Então é isso. Falou aí, gente. Tchau. 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 Tchau.